Olá a todos do canal, não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like, tá certo? Também comentar e apertar o sininho de notificações, tá bom? Caso Lucilene, Vanderlei, Lucilene e o advogado, né? Esse é o título do vídeo. E aí vamos debater mais uma vez aqui no canal, tá certo? Adriano Araújo, sobre esse caso, né? O exame não é da Lucilene, votou tudo a estaca zero, certo? E nenhum dos advogados se posicionaram para falar do caso da Lucilene, né? O doutor Nathanael não falou mais nada, né? Ficou quieto. O Vanderlei também ficou quieto, tá tranquilo. O doutor Guastelli, ele só falou no bate para dizer que o exame não era da Lucilene. E que aí a polícia também não se dispôs a falar com Cidade Alerta, né? Inclusive a Bruna Cunha fala do caso, né? Que eles falaram que não é para levar mais esse caso à televisão, né? Que não fosse falar mais na televisão. E aí fica tudo parado nesse caso. Tipo que nem não aconteceu nada, caiu no esquecimento do povo, né? Para poder esquecer aí, caiu no esquecimento do povo. Porque parou, deu resultado do exame, que no corpo não é da Lucilene, é da Morgana da Silva. Os advogados não se posicionaram, só o doutor Guastelli, para comentar do caso, tá certo? O que é que vocês acham? Será que esse caso vai ficar parado? Deixa aí nos comentários, também não se esqueça de apertar as notificações para não perder nenhum vídeo, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração a todos vocês, tá certo, meus queridos? Valeu, aquele abraço. Também vou deixar o coraçãozinho aí também nos comentários, tá bom? Muito obrigado.